E é isso, adolescente é atropelada por carro e arremessada durante essa briga por causa de ex-namorado em Guarapari Isso é Espírito Santo, ali a Maísa Dias do Santos, 17 aninhos Ela estava brigando com uma outra mulher em frente a uma distribuidora quando foi atingida Segundo a polícia militar o motorista fugiu sem prestar socorro Olha lá, adolescente, olha lá um momento, que ela é atropelada Por que trago? Ah tá Adolescente, olha lá, foi atropelada por esse carro e arremessada Estava brigando com a outra menina lá, fica de ex Aí acabou sendo atropelada durante a briga Fica de ex aí, não só o coração dela ficou machucado, agora ficou a perna, a cabeça, o braço também, né? Com esse atropelamento, olha lá, o povo correndo ali pra acudir a moça Eita, nossa, fiorindo ali, apreensou a moça Olha, prensou até a bicicleta do cara ali no poste, a fiorindo Olha lá, isso é o pós-acidente, a moça ali atropelada, caída no chão, deitada Depois chegou o resgate pra acudir a moça ali, olha Eita, olha só Olha só